Olha, o petróleo, quanto mais baixo, melhor pra todo mundo, porque o petróleo é a base, a gente pensa só em gasolina, mas o petróleo é matéria-prima pra centenas de produtos. Então é o primeiro insumo que quanto mais ele cair, mais barateia a cadeia de produção de dezenas de coisas, centenas de coisas. Não pensa que petróleo é só gasolina, não. Petróleo é... a gente brinca, né, a Greta, coitada, se ela soubesse que 90% das coisas que ela usa vem derivada do petróleo, ela ia se arrepender do que fala. Então isso é um ponto positivo e vamos lembrar, os Estados Unidos precisam recomprar a reserva dele e ele falou que recompraria com petróleo abaixo de 75, 70 dólares. O petróleo chegou a 66 dólares aqui essa semana.